A DISTINÇÃO Chegamos a um ponto muito importante do nosso capítulo 3, que é a divisão, é uma palavra problemática em português, mas a distinção, a distinção é suficientemente bom. A distinção entre a relação da mente com o mundo externo e da mente com o contato interno. Quando a gente está falando de Atomarie Wignano, psicologia védica, o que você preferir, um ponto central que foi apagado da tradução do grego para o romano ou do romano para o católico, é que existe uma forma de você entrar em contato através do Espírito Santo com Deus. Na visão católica, o Espírito Santo vem de Deus e pousa em você. Cristão, não sei se é católico ou cristão, mas que seja. Só que você não pega o, digamos assim, o bonde do Espírito Santo e volta para Deus de uma forma tão fácil como o Espírito Santo pousando em você. Então, a pergunta central é como eu me conecto com a minha alma. Na verdade, a alma não é sua, você que é dela, mas isso já é um outro aspecto. Isso já é mais filosófico. Do ponto de vista mais da psicoterapia, a gente pode colocar essa forma. Como que eu desenvolvo, Karana, ferramentas, instrumentos, para que eu chegue àquela essência, àquela fonte, àquela alma, àquele Atma, àquele Purusha, àquele Brahman, àquela Prakriti, o que você quiser chamar, Karana, não importa. Deus, Divino, Cosmos. Como que faz isso? Para você conseguir fazer essa pergunta, você precisa ter um entendimento muito claro de que, na psicologia védica, existe o mundo para fora e o mundo para dentro. Se você vai chamar isso de introspecção, intuição ou qualquer coisa que seja, é uma ideia de que existe medicina dentro da gente. Existe cura dentro da gente. Existe paz dentro da gente. Existe Deus dentro da gente. Existe paraíso dentro da gente. E, no momento em que a psique grega virou psicologia, o contexto de alma daquela palavra foi por água abaixo. Então, na nossa cultura, meio que as religiões falam sobre aquilo que está dentro da gente como cura psicológica. A psicologia fala sobre aquilo que está fora. Mas, essa integração entre duas coisas que no Ocidente é chamada de religião e psicologia, o Yoga dá um conceito para falar o seguinte. Quando a sua mente está se voltando para dentro, para o átomo, para a alma, o que você quiser chamar, isso são medicinas interiores. Antara, que está para dentro. A mente, ela para de se voltar para fora em busca da felicidade. E ela repousa numa existência interior. E nessa existência interior, ela encontra paz. E, depois, ela se volta para os sentidos novamente. E vivencia o mundo exterior. Só que, na medida em que você aprende, primeiro, antes de ir dois para frente, dar um para trás, no sentido de você se ficar nessa realização interna, que é disponível para qualquer um, em qualquer espaço do tempo, não importa se é pecador, se nasceu na Somália, ou qualquer coisa que seja, todos nós temos acesso à vibração divina. Se para você o divino é uma vibração, ou se ela é uma forma, não faz diferença. O que é fundamental é o entendimento de que todos nós acessamos, segundo o Yoga, Deus. Independente do Padre, independente se você for excomungado, independente do que você fez há 500 milhões de vidas, todos nós temos ainda uma chave para esse paraíso interno, porque, simplesmente, a gente está vivo. E, para a gente estar vivo, a alma tem que estar ali. E, se a alma está ali, é sempre possível a gente retornar a esse lugar de consciência. Um lugar onde ele não vai estar dependendo se você está com mosquito ao teu redor, ou não está com mosquito ao teu redor. Se está quente ao teu redor, ou não está quente ao teu redor. Se está ventando ao teu redor, ou não está ventando ao teu redor. Nesse lugar, se a tua mente for parar nessa chama, ou nesse lugar sagrado, nesse templo, nesse coração crístico, o que você vai chamar, pega o que você prefere. Nesse lugar, a tua mente é indestrutível, porque ela está banhada num oceano divino de Prana. você está fortalecido na fé. Você está vivenciando a presença de Deus em você. Quando a gente perde esse conceito, e esse conceito, gente, muito importante, ele não faz parte da psicologia ocidental, grosso modo falando. pode ser que uma linha transpessoal, qualquer coisa, cite ali, mas o ponto de vista do que a gente chama de psicologia ocidentalmente, isso envolve o estudo da mente como algo que não depende da alma para existir. Depende do cérebro, depende do que você quiser. mas psicologia de uma forma sei lá, de 1600 para cá ou qualquer coisa que seja, uma psicologia pós-renascimento, vamos colocar dessa forma, ela sempre vai buscar uma resposta onde a alma não seja o elemento central de discussão. Vai xingar isso com a idade média e etc. Ok? Então, na psicologia ocidental, a gente tem uma separação muito forte entre a espiritualidade e a psicologia. E meio que, se você pisa dentro da espiritualidade, você já não é mais um psicólogo. Você está, digamos assim, roubando. Você está trapaceando. você está chamando um conceito que não é cientificamente comprovável e etc. Mas para o yoga, o yoga não precisa ser cientificamente comprovável como o ocidente acha que é ciência. Para o yoga, a maior parte da coisa é você aprender a caminhar para dentro. aprender a resgatar o trilho da pipoca ou o fio do não sei que lá, daquele labirinto. Como é que era o nome daquela pessoa que teve o fio lá e ia saindo do labirinto através do fio? É grego isso. você ter o fio da meada, eu não sei se é da meada, mas o que seja, para sair da tua crença de que você vai ser feliz externamente para uma uma fortaleza, para uma realização que em inglês é chamado de self dentro da sua própria existência. Você pode estar morrendo de câncer, você pode estar pegando a onda mais maravilhosa do mundo, você pode estar em qualquer uma das coisas entre as duas, mas independente de onde você está, você aprende a manter a sua coluna ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, a gente já já vai falar de nades e chakras e tal, mas, de um ponto de vista fundamental, para além desses conceitos, vamos chamar assim, metafísicos dos nades e dos chakras e tal, existe um conceito que é a alma, o ser, o atma, o self, ou qualquer coisa que seja, que quando a sua mente entra em contato com esse fenômeno interno, interior, subjetivo, não comprovável objetivamente, ali, a sua mente encontra a fonte da paz. E quando ela retorna desse paraíso para o, digamos assim, o mundo normal, ainda conectado com a asa do anjo dali, por mais que o céu esteja lá em cima, a asa do anjo pode te levar lá. E nesse lugar, por mais que esteja um incêndio lá embaixo, você ainda tem a asa do prana te conectando com a pipa do divino. Então, quanto mais a gente entende que pela religião que for, pelo caminho espiritual que for, nem precisa ser um caminho religioso, existe uma fonte original de potência, de prana, de consciência, a palavra que você vai escolher vai depender mais do teu vato, pita e cafra, mas de amorosidade, existe um hub, existe uma central de fornecimento. E essa central, de alguma forma, ela está instalada um roteador em você. E nesse lugar, aprender a se conectar com esse sinal faz com que você enxergue a vida dos sentidos algo que tem autorização divina para ser feliz e triste. E isso não é exatamente ser o céu e o inferno da tua vida. É a partir da ideia de introspecção iógica, de busca de uma fundação interior que depois você aprende a segurar a rédea do Manas quando ele está indo lá muito louco nos sentidos. dos Karameyogas e Ignana e Ignana e Indrias. Desculpa. Mas antes do Arjuna sentar ali, tem o Krishna. A nossa psicologia está entrando como Arjuna no campo de batalha sem Krishna. Sem aquilo que é o fundamental, essencial, primordial, absoluto e assim vai. Então, psicologia védica envolve você colar duas metades que o ocidente de alguma forma tende a separar que é espiritualidade e psicologia. É trazer de volta para o trono o rei da alma e falar o seguinte, todas as neuroses que a gente tem estão vindo porque a nossa mente está muito conectada aos sentidos. ela está muito conectada aos sentidos porque a gente perdeu o cultivo do jardim interno do paraíso e a gente está procurando esse Éden em tudo quanto é canto. Uma das imagens que meu guru comenta é assim, você já está sentado sobre um galão de água no meio do deserto e você está procurando no deserto inteiro água e você está não olhando para dentro, não percebendo que esse contentamento, essa felicidade, essa realização, essa paz não são os seus sentidos que vão te trazer. não é a psicologia que vai fechar a questão, usando psicologia de uma forma ocidental, é a espiritualidade. Para você ter um trabalho psicológico do ponto de vista psicoterapêutico realmente profundamente transformador, você não está cuidando da mente da pessoa. Você está ajudando a mente da pessoa a estar em contato com a saúde. Observe a diferença na frase. O que a nossa psicologia busca fazer é cuidar da saúde mental da pessoa tratando a mente sobre a própria mente. A cultura védica fala, cara, isso daí vai dar certo alguns momentos, outros ele vai levar uma surra kármica que vai sair tipo chorando da surra. Então, para lidar com os processos onde o terremoto está nove na escala e chefe, você tem que aprender a se firmar em algo que não se move. Pode ser o terremoto que partiu a terra no meio que ali você está firme numa existência real, verdadeira, onipotente, onipresente, oniconsciente, onicolquer coisa. E é a partir desta prática, desta relação com o sagrado interior que vai ser pavimentado a estrada da saúde psicológica. Então, antes de você só cuidar de nóia, é claro que isso tem a ver com o nível de sato que a pessoa está. Mas, depois de um determinado tempo, que ela já cultivou sato meio que o suficiente na vida para escutar isso, e isso fazer sentido, depois de um determinado momento, você vai falar assim, olha, não é uma questão de se eu bebo, se eu fumo, se eu jogo, se eu trepo, se eu o que seja, que é o meu problema. O meu problema é que eu não estou suficientemente abastecido de divino naquele momento e aí a minha mente está correndo para todo lado. Porém, a parte importante da frase é o suficientemente abastecido de divino envolve você ir no posto do divino e falar, carrega aí. Às vezes, vai estar sem gasolina ali, paciência, mas pelo menos você foi lá. Cheiro de louro no ar. Os louros da vitória. Eucalipto? Que seja, está valendo também. Mas se abasteu. Vamos lá, vamos aos comentários. Namastê.